Mais um grande jogo, de um lado City que não tem Mundial, e de um lado Fluminense que tem Mundial. Ó, desafio vocês dois queres, desafio vocês dois queres. Escolhem, amigo. Eu quero dois só que o mundo vai ouvir. É isso aí. Tiro livre, né? Tiro livre? Você escolheu o tiro livre com esse ruim, que eu não sei, cara. Você não riu não? Você também é péssimo. Você não olha por um, aqui é time. Jamais saíram vencer. Foi assim que vocês venceram? Olha lá, galera, quem chegou lá. O São Paulo não tem nada a ver com esse negócio aqui. São Paulo é outra coisa, que é Mundial de Clube. Vocês escolheram, vocês começam. Marcar de longe é como arriscar seus palpites no MrJack.bet. Uma estratégia para quem busca grandes resultados. Com MrJack.bet encontra facilidade e confiança para arriscar meus palpites. Da mesma forma que eu faço aqui nesse desafio arriscando meus chutes a longa distância. Onde tem desafio, tem MrJack. E que golaço, hein, Bolivão? Ah, gostou? Ó, olhou já, cara. Avaliando os dois socos dos caras. O que você acha aí do Bolivão? Ah, ele sempre vai ser o melhor dessa aqui. Melhor, né, cara? Muito melhor que a Ladin, né, cara? Sempre, sempre. O 10 e faixa é verdadeiro, cara. O 10 e faixa é verdadeiro, né? Só que vocês estão prontos para essa conversa. Não, o pessoal não está pronto. Olha aí, ó. Que chocolate faz o lance desse, cara? Não tem como comemorar, você já espera, o cara vai acertar três bolas. Ó, ó, aí não. Aí o Pepe que jogou errado. Porque o Pepe tem inveja dele, cara. A verdade é este aí porque é o lance da camisa 11 lá. É três, três. O senhor está preparado? Sempre. Cara, e ó, olha o jogador sem classe, cara. Com camisa por dentro do calção, meia cinza, cara. Não tem classe, cara. Tem passada nenhuma, né? Não, não tem, cara. Vê esse aqui então, juvenil. Não, olha aqui, cara, o estilo. Não tem estilo, cara. Ó. Nossa, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Já pra galera não gosta disso. Ah, não, cara. Ah, não, gente. Ó, por isso que vocês escolheram dois toques. Se não me chutou a bola no gol, já era. Ó, é a pressão, cara. Todo mundo aqui falando aqui na cabeça dele. Isso aqui é final de mundial. Esse cara fica pressionado mesmo. Cara, você não dominou uma bola. Ó, vem cá. Ó, você faz isso aqui. É vergonhoso. Desde 2018 fazendo isso, cara. Pelo amor de Deus. Vergonha. Ó, os caras falam assim, ó. Os caras falam assim, ó. Treino, 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 treino. Treino que você vai ficar bom. O cara está desde 2018 fazendo a mesma coisa. Treino é treino, jogo é jogo, né? Mas isso é verdade, entendeu? Não, não adianta treinar sem habilidade, cara. A verdade já sei. Vamos lá, hein? Os caras já nasceram com o dom. Olha o 43. Olha que golaço, cara. Que destreza do Pepe, cara. Você ganha uma velocidade, calma. O passo do Bolívio, hein? Isso aqui é diferencial. Não, o Bolívio, diferencial. Foi meio gol do Bolívio, cara. Não, não. É cinco por cento. É a maneira com que ele lança. Ó, anulado, anulado e bateu na barriga. Bateu na barriga aqui. Bateu na barriga, anulado, tá? Ó, eu sou justo, cara. Você sabe que eu sou justo. Ladrãozinho. Ladrãozinho. Como é, cara? Eu sou ladrão? Pegou na sua barriga, tem um fair play aqui. Tem um fair play. Vou fazer três pra ganhar o primeiro desafio. Eu não paro de falar ainda. Ó, quando o cara começa com essa soberba... Hoje meu time tá divino. Tem um caduzão lá no gol, ó. Caduzão inspirado. Eu não paro de falar ainda. Caduzão inspirado. Eu vou fazer três. Eu vou fazer três. Calma, calma, calma. Ele não vai fazer, cara. Eu tenho certeza. Eu conheço o lado. Eu vou fazer três. Ô, caduzão, pode pular lá. Quem vai chutar lá. Eu achei que o goleiro ia aceitar mais um, mano. Não, parece que o goleiro tem um comprou com ele ali, cara. Tem um compromisso. Na verdade é assim, cara. Vocês estão preparados agora pro tiro livre? Olha aqui, galera. O que foi isso aí? Uma abelha? Uma abelha picolhão. E agora vamos começar com o tiro livre. Esse robô no teu pé. Esse robô no teu pé. Nossa, cara. Olha o tenão no... Não, não. Dá uma pausa aí, ó. Só pra mostrar. Olha aí, galera. Olha, esse aqui voa, cara. Será? Boa. Galera, de 0 a 10 aí, por dentro do Jair aí, cara. Vamos lá, hein. Desconcentrou o Grismanzinho. Agora, Grismanzildo. Meu Deus, cara. Meu Deus. Vamos lá. Depois de uma bronca aí que demos na torcida. Olha o cara passando na frente da câmera. Por isso que é ruim esse novo Neymar. aí, ó. Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Decide. 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 Decide ou não decide? É 10 de faixa mesmo, cara. Olha, aí ele inverteu o campo pra confundir o goleiro. Quer ver, quer ver, quer ver. Ai! Cara, é muito bom. Muito bom. É diferenciado. Ó, você fez coma. Ó, hoje tá difícil. Aladir tá assim, ó. Eu carrego. Aladir, ó. Esse bruxo não sabe fazer nada. O campo foi até mais lindo, cara. Ó. O campo foi até mais lindo. Sem qualidade. Olha aí. A galera protesta. A galera protesta. A torcida. Cara, ó. Não vai ter Mundial pro Flo desse jeito aí, não. Não vai ter Mundial pro Flo. Vamos lá, hein. Agora. Ali deu perto. Nossa, aí o cara pega. O cara pega e dá um chute horroroso desse. Meu Deus, Pepe. 3A. Assim, quando eu quero fazer gol, eu faço gol. Vou fazer outro agora. Ah, não faz nada, cara. Ó, dois a zero pra rei. Ó, vocês ganharam mais desafio. Qual que é a sensação? Cara, sensação é normal. Domínio, né? Normal. Domínio. Ô, Master City é rei da Europa. Os reis da Europa. Os reis da Europa. Cara, quem tem mais champion pro Master City? Não tem, cara. Ninguém. Ó. Raça. É Fluminense. Vamos, vamos. Autorizou o árbitro. Autorizou o árbitro. Olha o City. City tá com ela. Olha lá, Addison. A Addison errou. Quase faz um gol de bumbum. Vamos lá, hein. Já tá com ela. Agora. Olha a mão. Não foi nada. Não foi nada. Bateu. Não foi, cara. Tá dois a zero. Dois a zero. Dois a zero para a equipe do Master City. Agora. Cara, o Aladinho tá literalmente jogando sozinho. Fez o passo pro Grismanzinho. O Grismanzinho perdeu a bola. Agora. A Addison marcando também. O City vai jogando sério contra o time desses ruins aí. Vamos lá, hein. Ó. Cabeceou. Tá os dois ali. Os dois Fluminense. E vamos ver, hein. Bolívia versus Aladinho. Que clássico, hein. Essa aí com certeza, cara. Vai ser a semifinais da nossa Champions League valendo a camisa 10 e faixa, cara. Ó. Olha o Aladinho. Com a sua destreza. Pediu pro... Agora. Tira, Bolívia. O Bolívia como sempre. Diferenciado. Diferenciado. Marcando. Marca, ataca. O cara marca, ataca, lidera. Entendeu? É um lider nato, cara. Sobrou. Agora. Cabeceou de volta. Cara. Ó. O Grismanzinho dá uma bola perfeita dessa pra Aladinho. Já Aladinho perde a bola, cara. O Aladinho claramente não tem destreza, cara. Não tem destreza. Ó. Tem duas boas dentro do campo. Sobrou no Aladinho e bateu. Não bateu o Aladinho. Vamos lá, hein. Valendo, hein. Agora. Bolivão. Na sua destreza. Bolívia. Ele versus o Grismanzinho. Bateu. Sobrou. Aladinho. Aladinho. Defendeu. Gol. Gol. Ai, meu Deus do céu. Isso aí é pro Jairão? Vamos lá, hein. Bolivão. Gol. 2,4,5,5,5. 1,2,4,5,5. 2,4,5,5,5,5. Mas eu sou mais City, cara Pra mim o City vai Pra mim o City tá brincando, cara Acho que o problema do City ali, cara É o 43, né? 43 horrível Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Partiu, bateu! Cara, que jogada ensaiada, hein? Que jogada ensaiada Vamos lá, hein? Agora, olha lá, ele tá jogando, hein? Ele resolveu jogar, tá a torcida ali Torcida todo mundo ali, ó, feliz da vida Agora Ó, ó Vamos lá, hein? Meu Deus! Cara, ele viu a caixa, eu também vi a caixa O problema é quando a bola cai no pé do Pepe, cara Cara, quando a bola cai no pé do Pepe, aí é problema Ó, não saiu não, hein? Não saiu a bola Eu achei que tinha saído Aladson versus Pepe, cortou bonito Agora, Aladim, o Grisman chegou pra jogar Cara, o Aladim tem que tocar pro Grismanzinho, cara Se ele não tocar pro Grismanzinho Agora, Aladson, tá com ela Ah, não, com um chutinho desse aí também Ó, ó, ó E o Bolivão deve ter tocado pro Pepe Tocou é gol Tocou é gol, cara Que destreza desses dois, cara Que destreza Ô, os dois jogam muito, cara Essa dupla Dupla Boli Boli Boli, Pepe Vai aí Caralho, olha lá a situação Vamos lá, hein? Tá com ela Boli Na sua destreza Bolívia Partiu Bolívia Nossa, tirou a caduzão Sobrou Aladson 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 Assistiu o gol Que jogada 4x3, hein? 4x3 Agora Aladson Ó, ele versus Bolí Bolí, Bolí, Bolí Sobrou Pepe Nossa, cara Muito demais Péssimo 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 Esse Pepe, cara Agora Pepe Little Na sua destreza Jogou Bolí 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 Acabou 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 Campeão Mundial Vai ser City Gol E o Fluminense É derrotado, cara Adeus, Mundial